Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e neutrólogo da clínica Higashi e hoje nós vamos falar sobre jejum. Então vem comigo! Então a Suelen me fez a seguinte pergunta. Doutor, eu fiz a dieta do jejum e consegui emagrecer, mas tenho medo de estar prejudicando a minha saúde. Suelen, nos últimos anos, os estudos têm mostrado que o jejum pode ser benéfico para a saúde, desde que esse jejum não esteja causando ou acentuando um distúrbio nutricional, como por exemplo, déficit de vitaminas e minerais. Então quando nós estamos em jejum e ficamos por um período com ausência de macronutrientes, como por exemplo, carboidratos, proteínas e gorduras, nós acabamos ativando um complexo de proteínas chamado sirtuinas. As sirtuinas, elas ajudam na transcrição proteica de substâncias importantes para o estresse e para a resistência celular, como por exemplo, o FOX, a PGC1-alpha, o NRF2. Essas vias metabólicas, elas ajudam na resistência e no estresse celular, na autofagia. O que seria autofagia? Seria a reparação de célula que esteja deficiente no seu corpo, ajudando no metabolismo da glicose, ativando a MPK, atuando também na biogênese mitocondrial. O que seria biogênese mitocondrial? A formação de novas mitocôndrias, que são organelas produtoras de energia, ajudando na sobrevivência celular. Tudo isso podendo ajudar na saúde e na resistência ao estresse, ou seja, melhorando a saúde da célula. Outra ação interessante do jejum é que quando nós estamos em jejum, nós quebramos gordura para gerar energia e produzimos corpos cetômicos, como por exemplo, os beta-hidroxibutirato. E o beta-hidroxibutirato, ele seria importante, por exemplo, para dar energia para o cérebro na ausência da glicose. E a utilização do beta-hidroxibutirato via cerebral como fonte de energia, acaba estimulando a produção do BNDF, que é o Brain Neutropic Growth Factor, que ajuda na neurogênese e na plasticidade cerebral. Ou seja, sendo uma arma importante para a saúde cerebral e para a prevenção de doenças do cérebro. Então, estudos têm sugerido que períodos de jejum, onde você aumenta a produção de corpos cetônicos através da gordura, aumentando a resistência mitocondrial, aumentando a sua defesa antioxidante, aumentando a autofagia, aumentando o reparo do DNA, com períodos de recover, que seria o período de alimentação, fazendo esse switching metabólico, essa troca metabólica entre períodos sem se alimentar, com períodos se alimentando, parece promover benefícios interessantes para a saúde, promovendo até a longo prazo melhora da resistência insulínica, melhora da microbiota intestinal, melhora da inflamação, diminuição da gordura visceral, diminuição da pressão arterial, podendo então melhorar a saúde e a resistência celular. Outra coisa muito importante de estar associado a essa prática de jejum, fazendo esse switching metabólico, seria essa troca metabólica, é a prática regular de atividade física, porque assim você potencializa todas essas ações metabólicas interessantes para a sua saúde. Então, Suellen, o jejum parece promover benefícios para a saúde, inclusive estudos sugerindo que pode ajudar na prevenção de doenças, desde que esse jejum não esteja provocando ou aumentando uma deficiência nutricional, seja ela de vitaminas ou minerais. Então, sempre antes de você fazer uma prática de jejum, procure um profissional para você fazer uma avaliação adequada. No próximo vídeo, nós vamos falar específico a respeito do jejum e o emagrecimento. Então, até a próxima e muito obrigado!